Música Nós estamos iniciando o nosso momento com Maria Minha bênção e as minhas orações a vocês que nos acompanham Nós vamos iniciar saudando a nossa mãe E pedindo também a sua intercessão O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela concebeu do Espírito Santo Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim segundo a vossa palavra Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Oremos Infundi, Senhor, em nossos corações A vossa graça Para que conhecendo pela anunciação do anjo A encarnação do vosso Filho Cheguemos também por sua paixão e morte na cruz A glória da ressurreição Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso Amém Diz Jesus Quem acolher em meu nome uma dessas crianças É a mim que estará acolhendo E quem me acolher está acolhendo não a mim Mas aquele que me enviou Senhor, dai saúde aos doentes E conforta todos aqueles que sofrem Abençoai a água criatura vossa Que ela seja sinal da vossa presença Saúde para o corpo e para a alma Abençoai, Senhor, as famílias, as casas E objetos de piedade Que a benção do Deus Todo-Poderoso Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo Desça sobre vós e permaneça para sempre Amém Até o próximo programa, se Deus quiser Amém 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 Legenda Adriana Zanotto